84,9% das organizações dizem que aprender e praticar inovação disruptiva no seu cotidiano, no seu dia a dia, é fundamental para a sua sobrevivência. Mas quando a gente olha o que essas empresas estão fazendo de verdade, a gente percebe que 78% dessas mesmas empresas estão apenas praticando inovação incremental no dia a dia. A gente tem comentado muito sobre isso aqui no Triple A. Inovação não é conversa, inovação não é discurso, inovação é prática. E essa conclusão desta pesquisa com essas quase 700 empresas espalhadas ao redor do mundo mostra que o que nós temos argumentado aqui não é só porque a gente acredita que tem uma distorção. Essa distorção de fato existe. As empresas estão falando muito e praticando pouco. Dr. Modo every sound Legenda Adriana Zanotto